O secretário da Reforma Tributária, Bernard Api, afirmou que o tratamento diferenciado para alguns setores eleva a alíquota para os demais. A repórter Yasmin Costa acompanhou o encontro do secretário com os parlamentares e tem as informações. O secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, defendeu durante a audiência pública que as convergências entre a PEC 45 e a PEC 110 são muito maiores que as divergências. As duas propostas hoje têm o mesmo objetivo, é substituir cinco tributos atuais, que são PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS estadual e o ISS municipal, por um ou dois impostos sobre valor adicionado e um imposto seletivo. E aqui talvez seja a principal diferença entre a PEC 45 e a PEC 110. A PEC 45 propõe substituir esses cinco tributos por um imposto sobre valor adicionado, que é o nome de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que seria de competência federal e estadual e municipal, mas o imposto seletivo é para pegar produtos com efeito negativo sobre saúde e meio ambiente. Na PEC 110 tem o modelo que nós chamamos de IVA dual. Você tem uma contribuição sobre o Bens e Serviços, que é o IVA federal, um Imposto sobre Bens e Serviços, que é um IVA dos estados e municípios, e mais um imposto seletivo. Então, a diferença é essa. É uma diferença muito grande? Não acredito que seja uma diferença muito grande. Segundo o Bernard Rapi, o ideal é que a alíquota única do imposto sobre consumo tenha o mínimo possível de exceções. O secretário extraordinário para a reforma tributária também defendeu que uma reforma vai garantir a redução das sonegações de impostos. Para Bernard Rapi, a política é o caminho para a construção de um consenso sobre esse tema. O secretário ainda sinalizou sobre a possibilidade de inclusão na reforma do chamado cashback, ou seja, a devolução de parte do imposto pago pelos mais pobres. Só que a definição de quem seria beneficiado viria com a regulamentação da proposta. Se você for pegar as pessoas que estão no cadastro único dos programas sociais no Brasil, isso dá 35% da população brasileira. Pode ser esse o público-alvo, pode ser outro. Isso tem que ser definido politicamente pelo parlamento para quem você vai devolver esse imposto. E por que eles preveem esse sistema de cashback? Porque ele traz progressividade para dentro da tributação do consumo. O deputado Agnaldo Ribeiro, relator da reforma tributária na Câmara, negou que exista discordância dentro do grupo de trabalho. O parlamentar ainda disse que eventuais divergências serão decididas pelo voto em plenário. Não existe discordância porque todos concordam que o sistema tributário está ali sendo modificado. Então, o que existe é muita especulação acerca do que ainda não existe, que é o texto. Nesse momento é o de diálogo, de ouvir os setores produtivos, ouvir a sociedade civil, de ouvir os entes federados para ir a partir daquilo que já foi discutido aqui na Câmara e no Senado nós contribuímos o texto e a reforma tributária que represente o que todo brasileiro quer. Na próxima semana, o grupo de trabalho vai ouvir pelo menos 15 convidados em audiências sobre o diagnóstico do atual sistema tributário brasileiro e as melhores práticas internacionais de tributação sobre o consumo. Na próxima quarta, o grupo também vai se reunir com o vice-presidente da República Geraldo Alckmin.